Eu sonhei e esperei Encontrei, eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro ascendeu Num para de brilhar e o meu olhar Sabeu seu, eu encontrei Meu grande amor Não pode chover, o céu cair Que nada vai, tirando o que eu guardei Dentro de mim, é só pensar em você Um amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Traje muros e frisões Te contrarei Na grande amor Solos teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não dá pra dir Mudar os rumos, não deixa eu Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Grande amor Grande amor Mudar os rumores Aconteceu, estava escrito assim Em você, você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Eu te encontrei